Oooooooo Oooooooooooo Barracão Atenção no meu rádioam véia Chama os cachorros cunhado Fala comigo o que é que tá acontecendo Como é que mexe Andrezinho Costa Eu sou o maior pedigão na região Na parada só tem eu e vovô Cassiano, Cassiano Lorena bonita dos dentes abertos Vai o pagode e o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo Eu como a minha mulher fizemos combinação Eu vou no pagode e ela não vai não No sábado passado fui e ela ficou No sábado que vem ela fica e eu vou Eu como a minha mulher já vi que nós não combina Ela vai pra baixo e eu vou pra cima E um certo tempo pra cá Já está ficando relaxa Ela vai pra cima e eu vou pra baixo Vamos embora Alô moçada, isso não é pra peãozinho guarda-feira não Isso é pra quem tem o cartão bebê Porque aqui nós tem três sentidos, dois errados pedidos Andrenzinho Costa Na zona de ador matou No lugar onde eu morava Nessa lida eu me criei Qualquer bagua eu montava Não enjeitava pagão Se o povo me provocava Nem se falava em arrei Eu arrancava o preio e já rosetava Na idade de 15 anos Eu pedi a admissão Pro meu pai me dar licença Eu queria ser pião Ele foi e me respondeu Sem tirar os olhos do chão Se cair vai ficar feio Eu te prego rei e dou uma lição Agradecia ao meu pai Por ser bem aconselhado Passei a mão num bursar Disse num pastor fechado Joguei o cipó num boro Que nunca foi alaçado A muntei de cirigote Não deu um trote e sartou largado Bota pra roubar nessa porra Hoje eu tenho até remorso Quando eu monto em redumão Quando eu prego a chilena Retai aqui nem facão O povo se admira Dizem que eu tenho oração Você pode a prevenir Quando eu cair Não sou mais pião Andrezinho Costa Só mudou um raiz Do estado do Paraná Eu a recebi um cartão Uma carta com urgência Me pedindo a decisão Eu a respondi pra trás Avisando o oração Eu nunca fiz papo é feio Em todo rodeio Eu sou campeão Põe essa beada brava pra deitar no balanhão O burro que eu amancei Tinha nome de tesouro Bolava que nem um demônio Corrando e fazendo coro A pia do fazendeiro Se desmanchava no choro Quando o burro se entregou Tudo se acabou Recebi meu ouro Fala comigo menino A convenha sobra Tchau 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 Tchau